Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vim trazer uma receita para vocês do Diário de Família. Nós vamos multiplicar esse detergente aqui. Faz muito tempo que vocês estão pedindo para mim essa receita e eu fico adiando, adiando, adiando e vou fazendo outras. Eu vou fazer um pouquinho diferente do que ela fez. Eu vou pegar esses 500 ml de detergente aqui, vou pegar 500 ml de água, tá? E vou pegar duas colheres de sal. No caso dela, ela já faz a salmoura e já coloca dentro. Como eu não sei se a receita vai dar certo comigo, então o que eu vou fazer? Eu vou despejar essa quantidade aqui nesse recipiente aqui de sorvete, tá bom? Então, bora lá! Bom pessoal, vou colocar os 500 ml de detergente aqui. Vamos limpar essa garrafinha de detergente aqui, aproveitar essa água aqui. Vocês estão vendo que já está indo uns 500 ml de água, só nessa... Já está indo quase 500 ml. Ela pega 150 de água separado, só que como eu não sei se essa receita vai dar certo comigo, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar quase os 500 ml, tá? E vou mexer. Pessoal, eu resolvi fazer de um jeito diferente, porque se a gente exagerar no sal, ele vai ficar muito fino. Então, ó, tá aqui, ó, totalmente fininho. Então, na receita dela, ela está colocando duas colheres de sal, mas como eu não sei se vai dar certo assim, então o que que eu vou fazer? Vou colocar o sal aos poucos, tá? Porque se sair da espessura, não tem volta, ok? Então, ó, ó, voltou ao normal de novo. Então, pessoal, o que que a gente faz aqui? A gente... Eu, no caso, coloquei uma colher de chá de sal. E pra mim, ó, ele já ficou maravilhoso, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais de sal. Por isso que eu falo pra vocês, gente, façam aí, mas tomem cuidado na hora de colocar o sal, tá? Eu vou colocar só mais um pouquinho. Porque a gente tem que tomar cuidado com o sal que a gente coloca, porque se ele afinar, se ele passar do ponto, aí não dá certo mais. Então, ó, pra mim foi uma colher e meia. E ele tá super, super cremoso, igualzinho detergente de mercado, ó. Tá super consistente. Então, agora eu vou colocar na garrafinha e venho mostrar pra vocês que ele funciona sim. Tá bom? Então, pessoal, eu vou pegar esse detergente aqui, ó. E vou colocar na vasilha do próprio detergente. Pra mostrar pra vocês, tá? Ele me rendeu dois litros de detergente. Então, ó, vou mostrar pra vocês agora como ele funciona bem. Bom, pessoal, aqui está o nosso um litro de detergente que nós multiplicamos. Então, vocês viram que realmente rendeu um litro. E agora nós vamos testar esse detergente pra ver se ele é bom mesmo, né? Então, bora lá testar. Bom, pessoal, aqui está o detergente que nós multiplicamos, ó. Tá aqui, ó. Aqui eu peguei uma esponja nova. Ela está só com água e olha o tanto de espuma que ela fez. Com certeza ela vai render, tá? E, gente, eu quero ver esse vídeo bombando. Eu quero muitas visualizações nesse vídeo pra me incentivar cada vez mais fazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Então, eu quero muita visualização. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha e comenta aqui no canal que agora o YouTube está levando em consideração a visualização, o joinha e os comentários. Então, compartilha com a família, compartilha com os amigos pra ajudar a Beth Monteiro de tudo um pouco, tá bom? Porque só assim, com muitas visualizações, que eu vou me sentir incentivada a fazer mais vídeos de receitas pra vocês, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus, na santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Tchau!